É uma coisa meio estranha o que aconteceu, porque o Luca tava liderando ali no YouTube, tudo né, e o Gael do nada disparou no hitmake, disparou nas visualizações. Eu não vou falar aqui que pode ser compra de visual, ou não, não sei se é compra de visual, pode ser compra, mas o que é estranho é, do nada o Gael, puf, explodi, e ser o hitmake da semana, sendo que o Luca era. Talvez fizeram isso porque acharam que era óbvio demais que o prêmio já é do Luca, desse react, né, porque o Luca ele é um dos favoritos do react, imagina se ele ganhasse todo o hitmake, aí ficaria na cara que ele é o campeão. E por esse motivo deve fazer alguma coisa aí pro Gael subir, até a própria Rede Globo, viu, pra não ficar óbvio que o Luca é o favorito, mas o que é estranho é estranho o Gael subir tão rápido assim, e seu hitmake, até porque quem tava liderando era o Luca no YouTube. Inclusive na live falaram pra mim, Gogo, é o Luca que vai ser, não tem jeito. Como é que o Gael conseguiu? Talvez seja compra de visual, né, pra isso eu não posso falar nada de vocês, o que é que acha?